Música Oi pessoal eu trouxe um desenho então eu vou falar um pouquinho e já falo o nome beleza? Então vamos lá após os eventos da primeira temporada de Loki culminarem na criação do multiverso A animação antológica VATIF Explora diferentes linhas do tempo nas quais os principais momentos do universo cinematográfico Marvel ocorreram de forma diferente Como você sabe um pouco o nome está aqui beleza? Se gostou deixe joinha e compartilha para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo Música Música Música